Eu acabei de colher cana do brejo, olha para você ver nós vamos levar para casa, minha esposa vai lavar, vai selecionar as folhas e nós vamos fazer uma tintura com cana do brejo aí eu estava pensando, eu sempre tenho ensinado vocês a fazer tintura com a planta seca mas hoje nós vamos fazer com a planta fresca e o seguinte, se você for utilizar cana do brejo fresca para você fazer tintura a cana do brejo é uma planta que possui muita água então você não precisa utilizar um álcool 70 você pode utilizar um álcool 92, 93 porque a quantidade de água que tem na folha da planta já é bastante então se você for fazer tintura, faça com álcool 93 não precisa ser um álcool 70 não, porque essa planta aqui possui muita água você vai utilizar a proporção de 300 gramas de folha fresca para 1 litro de álcool de cereais, tá certo? é simples e se você não sabe fazer tintura, eu tenho ensinado vai ter nos comentários um link ensinando a fazer tintura mas é muito simples, você vai 300 gramas de planta fresca no caso aqui é cana do brejo nesse caso vamos usar um álcool 93 porque não precisa ser o álcool 70 porque essa planta aqui fresca, ela tem muita água você pode pulsar no liquidificador vai colocar no vidro data o nome da planta e a data, vai deixar 10 dias e depois você filtra você coa e filtra e a tintura vai ter validade de mais ou menos um ano a cana do brejo é uma planta diurética excelente para tratar cistites, infecções urinárias pressão alta e é uma planta mineralizante também 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 e é uma planta mineralizante